Fala galerinha do canal, beleza? Aqui quem fala é Clay Cruz, pra vocês que não conhecem, pra quem conhece também sou Clay Cruz E galera, tô indo na chácara ali, fiquei sabendo que meu pai tá lá, então pessoal vou fazer uma trollagem épica Tô saindo de casa agora pra ir na chácara, fazer uma trollagem épica com meu pai Tá aqui por causa do... tá refletindo aqui, tá meio esquisito Vou fazer uma trollagem épica pro meu pai lá, entendeu? Então vocês se ligam no que vai acontecer, quando eu estiver chegando lá eu vou dar uma filmada pra eu estar chegando, beleza? Então curte o que vai acontecer lá e deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal, beleza? É nóis, é muito importante o seu like galera, deixe seu like lá e compartilhe e se inscreva, beleza? Valeu! Então galera, como eu falei, tô chegando aqui na chácara agora, beleza? Tô chegando na chácara É, vou continuar a filmar lá depois, fazer uma pegadinha com ele lá E vamos ver no que vai dar, viu galera? É nóis, estamos chegando na chácara, que vai acompanhando Daqui a pouco nós estamos com uma pegadinha com meu pai, valeu! É nóis! E aí galera, como eu tinha falado, fazendo um vídeo aqui com meu pai aqui Aí eu vou... agora tô indo aqui pegar as boças do porco aqui Pra poder ele pegar na boça, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Uma sacanagem, olha Aí galera, só a boça dos porcos, ó Assim é que eu tinha que não pegar meu pai, não ia pegar na trollagem, hein? Vamos pra cima, é nóis! Eu tô com umas boças dos porcos aqui Onde é que meu pai vai pegar com a mão? E vamos ver se vai ficar bravo ou não, hein? É isso aí, é nóis! Segue aí! Agora eu chamo isso! Como eu falei pra vocês, agora é o vídeo aqui Do desafio que nós vamos fazer hoje aqui Nossos convidados hoje aqui, ó O velho já tava bravo aqui já Vai, porque eu tava pegando em alguma coisa aqui que não pode Aí o convidado aqui é meu pai Meu pai Douglas hoje aqui é participar E o David que já participou com a gente no canal, beleza? Vou explicar, deixa ele aqui pra trás também pra você Vou falar da seguinte forma Como é que você bolanar? Nessa forma ficar isso, pode ficar aqui mesmo, vocês Vai ser a seguinte forma, vocês vão ficar nesse nada aí, viu? Três vazelezinhas aqui, ó Desafio é o seguinte É barandinha? Verdade, essa outra Ó Ooooooo Não, o senhor vai derrubar Mas é o seguinte, eu vou esconder O desafio é o seguinte, eu vou esconder cada... Cada... Cédula em algum desses aqui Um exemplo, vou colocar a cinquenta nessa A vinte nessa e a dez nessa Aí eu vou esconder aqui, só lá pra dentro Vou esconder aqui, vocês vão voltar Aí vai começar em sequência lá Vai começar por essa, depois por essa, depois por essa certo? aí vai ser o seguinte, exemplo, eu escondi aqui em baixo, vou ficar aqui aí como exemplo, cada um está aqui escondido, aí vou segurar aqui vocês vão ficar aí na frente, cai com um para trás, aí quando eu falar já, eu vou levantar aí quem pega a nota é dono já, entendeu? Entendi mas se eu bater a mão com baixo primeiro, ninguém pode ficar aqui na tela? Não, quem pegou a nota é dono se a nota cair no chão e voar, se a nota cair no chão e voar, quem pegar é dono, tá valendo entendeu? Se tu não segurar, eu quero cinquenta, tá beleza? e a de cinquenta vai estar aonde? Não, vai estar em algum lugar aqui pode pegar com as duas mãos? Pode pegar com as duas mãos pode pegar com as duas mãos, pode pegar com o dinheiro que quiser beleza? Então vai lá, vamos pra lá é a mão na orelha? É a mão na orelha? Onde é que vocês quiserem a mão vai pra lá, vai pra lá deixa eles olharem não, tem que olhar não é de vinte? é então filho deixa não, fecha a porta aí, fecha a porta lá não, fecha a porta, fecha a porta é de vinte? é de vinte a vinte é de vinte vai de vinte, vinte, a bosta de vocês fala, fique quieta tem que ver o que que é isso Cleide? bosta de boca beleza pode vir, pode vir pode chamar o pessoal ai vem vem é o seguinte calma não pode mexer não pode mexer não fica aqui, fica aqui mas tem sequência? ai assim vou escolher qual que faz vou ficar perto aqui beleza, igual eu falei a mão tem que ficar debaixo? não, não para trás, o que vocês sabem? se eu ficar com a mão no bolso eu quero primeiro que eles dois não vai, vai de sacanagem dele no 3 eu vou levantar vamos ver qual que vai ser 1, 2, 3 vai descansar qual que é dele? ah não, mas eu quero ir de 50 eu quero ir de 50 mostra ai Dave, mostra ai Dave eu quero ir de 50 chega mais perto se me empurrar eu vou apelar não, quem empurrou? não tem que correr não, foi com uma mão é no 3 pode pegar com as duas? bota a mão para trás a gente não estava indo para trás eu estava eu estava olha o vídeo faz de roubar 1, 2, 3 porra desgraçada roubando eu vou entrar na cadeia claro que a gente é cheia de sair por isso para dar uma remoção no vídeo sem roubar 10,50 sem roubar pode pegar com as duas mãos? faz duas, pode pegar foi eu não foi esse que pegou e eu vou pegar as duas também vou pegar o braço eu estou nervoso 1, 2, 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 5 6 7 7 8 8 8 9 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15